Isso também fez eu perder muito dinheiro. Você tentou abrir negócio e quebrou isso? Não, porque eu nunca dependi de negócio. Eu abri uma loja em Santander, mas não foi pra mim. Foi pra ajudar a minha cunhada, que era... Mas foi dinheiro? Claro, foi dinheiro meu, exatamente. Perdi dinheiro ali. Teve uma igreja que você chegou a abrir? Eu comprei um local, formei uma igreja em Belo Horizonte. Tudo com o meu dinheiro, gastei a maior grana. Mas isso também não me arrepia também não. Foi uma coisa boa, entendeu? E depois de tantas pessoas me criticarem, me processarem na justiça. Eu falei, quer saber, vai processar outras pessoas. Aí eu peguei e fechei a igreja. Você sabe que isso é uma coisa, e eu estou perguntando isso pra você, não é só por curiosidade jornalista. É porque muitas vezes a pessoa tem o dinheiro, mas ela não foi preparada pra ter dinheiro. Isso vale pra você? Vale pra mim? O pessoal da minha geração, da tua geração, porque a gente não é preparado. É pro jovem, cuidado quando você tiver dinheiro, que isso não é pra vida toda, né? Foi bom você falar isso, Flavito, sabe por quê? Hoje, os jogadores de futebol hoje, eu acho uma coisa legal neles, que eles têm o tal do staff. Uma estrutura por trás. Isso eu acho excelente. Não só da família, mas também do empresário, de pessoas. Por que eu acho excelente? Por que, Flavito? Em outras palavras, tirando Deus, aqui no nosso comum mundo, eu venci na minha carreira sozinho. Eu era uma estrela do futebol mundial, sozinho. Ninguém me ajudava. Eu só tinha amigo de ocasião. O que eu te falei? Eu comprava carro pro meu amigo, que eu gostava, casa pra outro. eles estavam comigo com isso, pro interesse. Então, eu não tinha ninguém pra me ajudar. Ninguém. Tem hora que você não sabia o que fazer, né? Exatamente. Porque se eu não tem gente do teu lado que te aconselha mais experiente a você, que tem mais sabedoria que você, você acaba fazendo besteira. Você tá sozinho, você tem que tomar uma decisão pessoal. E você é um gênio da bola, eu considero. Caramba, você não poderia ter dom de ser também um gênio empresarial, um empreendedor. Cada um tem um seu. É claro que eu fiz muita coisa errada com o dinheiro. Poxa, não vou negar não, entendeu? Eu sempre, eu falo, Vitor, eu sempre fui uma coisa assim, eu nunca fui apegado a dinheiro. Isso é fato. Nunca, nunca. Eu sempre fui uma pessoa generosa, como eu te falei, ajudei muita, muita gente, entendeu? E hoje, lógico, hoje eu só, lógico, eu tenho meu emprego, hoje eu não ganho como eu ganhava antes, tá? Mas eu tenho uma vida boa, até melhor que antes, porque antes, eu era tipo um milionário, solitário. Hoje eu sou uma pessoa bem de vida, e feliz. Ah, que legal. Muito melhor. Hoje, se você tiver um amigo, é amigo. É amigo. Você sabe que ele não vai ter o que te explorar, né? Exatamente. E hoje, e os amigos que eu tenho hoje no futebol, no futebol, os amigos que eu tenho hoje, não tem nada a ver com o futebol. Nada a ver com o futebol. E nada a ver com a igreja. É o que eu sou evangélico, tá? Eu vou na igreja todo domingo, toda, e toda semana que posso, assim, eu tô na igreja, com a minha família, tá? Mas, os meus amigos de futebol, eu só tenho conhecidos no futebol. Entendeu? Eu não vou negar, a gente tem que, a Bíblia diz que a gente tem honra, porque tem honra. Na minha época, dificuldade financeira, quem me ajudou bastante foi o Raí. E ninguém sabe disso. Ué, o Raí, poxa, o Raí, não só por isso. A gente foi companheiro de time, de seleção, e eu liguei pra ele, ele assim, na hora, eu falei assim, opa, pode me dar conta aí, que eu vou depositar pra você, eu vou te ajudar. E eu fiquei assim, Raí foi um grande cara que estendeu a mão pra mim. E aí